Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Eu tô com uma dúvida, mas eu acredito que seja real. Só não sei se é real mesmo. Eu acho que eu já reagiai a esse vídeo. Só que na... Na língua original em inglês. Mas eu acho que é indublado nunca. Eu construí a escape room mais perigosa do mundo. Então vamos só assistir. Eu não sei quando é que eu vou parar. Eu fico muito frustrado com o Ogro. Pra quem me acompanha quando eu assisto o Baki no Sociedade Z. Por que não filha da puta? Eu falo isso, pô. Foda-se. O YouTube vai ter a minha monetização também. É pra conversar pra outro vídeo. Segundo. Eu fico muito frustrado quando assisto coisa do Mr. Beast. Porque eu sei que eu sou pobre. Bom, se eu tivesse uma sorte dessa. Provavelmente construiria o melhor cenário. O melhor setup gamer de Angola. E me tornaria um YouTuber bem melhor do que eu sou agora. Antes que as lanças empalem eles. Agora eu vou sair. Mas onde é vocês? Desculpa aí. As paredes estão se fechando. Meu Deus começou. Meu Deus. Tem areia. Vocês têm que sair da sala. Derrubem as paredes de tijolos. Mas com quem? Essa literalmente só faziam. E eles estão sofrendo. Meu Deus. Rápido. Meu Deus do céu. Você já imaginou se esses picos forem mesmo o real? O real e... Essa foi só a primeira de dez fases diferentes. Eles precisam achar a saída de todas as fases. Para chegar aos 100 mil dólares. Antes que o cronômetro chegue a zero. Olha só. O cronômetro continua ligado. Não parou não. É. Já podem entrar. Ai meu Deus. O que é isso? Ok. Ah, tá virada. Não tá no relógio. Não, não. A chave pode estar aqui. Pode partir. Pode partir. Vocês estão vendo esses 100 mil dólares bem aqui? Em exatos 55 minutos. Esse dinheiro todo vai cair nessa fogueira se vocês não tirarem ele dessa estira volante. Onde se guarda uma chave? Isso é uma coisa que o Jimmy faria colocar na torradeira. Não tá na torradeira. Mas quem guarda a chave numa torradeira? Tem alguma coisa aí? Não, 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 não. No tapete. Opa. A chave. Eu não acredito. Ele tá em cima do Kira. Porta aberta. Ai meu Deus. É o Minecraft. Minecraft. Essa é a fase do Minecraft. Será que a saída tem alguma coisa a ver com o bloco de TNT? TNT. Você acha mesmo que vai explodir? Só tem um jeito de... Não sei. Eu tô guardando o meu checkpoint. Ai meu Deus. Tem uma caverna. E fogo. Olha um arco. Olha um arco. Olha um arco. Cheio saquei o lance. Se vocês já jogaram Minecraft, sabem que uma flecha flamejante acende um bloco de TNT. Assim que ele atirar, a gente tem que correr. Só corre depois que você atirar. Tá bom. Mas... Errou. Eu falei. Ele literalmente errou. Três, dois, um. É difícil apontar com isso. Você é ruim. Pera aí, Chris. Você vai enviar? Ai meu Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Só. O tempo todo. Bem-vindos à minha réplica em escala de um hotel. Nós trabalhamos com o Zach King para projetar esse hotel de pegadinhas com um monte de quartos e corredores secretos. Mas o Chris descobriu a saída chutando a parede de tijolos falsos. Olha, a saída é secreta. Caramba. Pode só chutar. Uau. Isso é maluquice. O quê? Ai meu Deus. Tem muitas fobras aí. É, você acha? É, mas só... Eu morreria. Não, ele... É, morreria mesmo. Literalmente falando. Minha alma provavelmente me abandonaria. Eu acho que a gente precisa ficar em cima disso. Com licença. Ai meu Deus. Cara, sai daí. Oh. Acho que é óbvio o que precisa acontecer. Deixamos o quê? Alguém tem que ficar lá. Ei, alguém tem que ficar pra trás. Quem vai ficar? Eu ou você? Melhor de três. Pedra, papo, a tesoura. Só uma ou três? A gente faz três. Vai, 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 vai. Eu não perdi. Ai meu Deus. Adeus, Chris. Sacrifícios são necessários. Essa biblioteca enorme tem mais... Olha o Elon Musk. Mas só um livro abre o alçapão. Só faltam 19 minutos. Elon Musk. Elon Musk. Ai, não sei nada sobre ele. Pra onde ele tá olhando? Tá olhando pra cá? Como você sabe que ele tá olhando pra ele? Não sei. Queima! Foi mais do que cinco mil. Ai cara, é Elon Musk, é Elon Musk, eu não consigo ler nada. Isso é um problema, talvez eu deva deixar o Carl. Tá vendo? Isso aqui diz Elon Musk. Tá vendo? Eita porra. Verdade. Tem que buscar novamente. Ai, tem que voltar lá? Você tem menos de 13 minutos. Se ele não tocar nesse dinheiro nos próximos 11 minutos e meio, você joga na fogueira. Tá. Meu Deus, ele queimou mesmo. É. Ai, tá bem. Dá tempo, vamos lá. Uma música de ação. É agora que o herói tem que ir e liberar todo mundo. Lembra, isso aqui. Isso aqui tá jogando na fogueira. Olha, assim, assim, dá tempo, vamos lá. Tantantantantantantantantantantã. Essa aqui. Depois... Essas barriã de chocolate. Ele lançou recentemente. Nem recentemente, acho que quando eu postei esse vídeo. Um desafio, que não sei o que. Se encontrasse alguma coisa nessas barriã, não sei. Uma coisa assim, desse dia ali. só com um toquezinho é a fase final se você olhar ali você vai ver os noventa e poucos mil dólares você tem que atravessar sem encostar na lava Beleza o cara é habilidoso Beleza você só perdeu dois milhões nesse canal nesses vídeos tá não sei porque eu disse isso eu só queria te lembrar hahaha calma foram buscar o cara que mais perdeu dinheiro e foram buscar o cara que mais perdeu dinheiro tá não sei porque eu disse isso eu só queria não sei só só para lembrar como tá o seu tendão tá bom ele já te fez perder muito dinheiro show Ok tudo bem tudo bem Nossa eu poderia fazer cócegas do queira mas ele tá tão concentrado ele quer mesmo ganhar esse dinheiro e eu sinto muitas coisas Beleza agora a parte final pronto são 100 mil dois minutos pense nisso olha o tempo rodando ele tá fazendo isso muito fácil vai lá força cara vai lá e eu só balançar vai mas mano e porra mais mano faltando dois minutos e é claro que esse dinheiro é falso porque é ilegal é claro a processos eu no início poderia falar isso só que finge não acreditar e da cadeia qualquer moeda porque é um bem público não é teu não o dinheiro é teu mas não é teu não sei se fiz se não entendei é realmente assim eu me tornei amigo das cobras agora elas falam comigo falso tu és um x9 para se tornar amigo das cobras adeus